Muitos megalitos são no vale dos gigantes megalitos. Se encontra centenas, trezentos, mais megalitos entre serros, tu encontra muitos megalitos. É impressionante o que tem de megalito aqui nessa região. O que tem aqui, vamos ver. Tu vai encontrar megalitos, tudo que é tipo, uns megalitos gigantes. Passar por baixo ali para ver. É bastante, é muitos megalitos. O lugar é o lugar que é mais difícil um pouco. Pega na roupa, muitos megalitos por tudo que é lado. Aqui pode ver, olha aqui. Olha, é incrível esse aqui. Esse aqui está colocado de lado. Tipo, colocado ele... Onde que tu andar aqui? Tem megalitos. É grande, pequeno, gigante. É muito, muita coisa. Lá um redondo lá. Parece um templo lá. Aquele redondo lá. É muito incrível o que acontece aqui. Opa! Nós vamos... Um ali, porque a gente... Em cada lado que a gente vê, a gente encontra... Muitos megalitos. Olha, nós vimos... O lobinho... Lobinho... Que ele nos viu... E saiu... Saiu... Aqui. Aqui é impressionante isso aqui. Esse aqui parece uma plataforma. Vamos ver se nós vamos chegar aqui não. Aqui parece um templo esse aqui. É muito. Aqui, ó... Um templo. Para vocês verem, é um templo. E também tem as descrições. Esse aqui também tem as descrições ali, ó. Vamos chegar mais perto. Esse mato aqui para... Opa! Caiu num buraco. Aqui a gente encontra... Opa! Caiu. Olha o tombo. O tombo foi feio. O tombo foi feio. Maravilhíssimo. Mas eu me recuperei. Nossa! Que tombo! Que tombo! Que eu caí aqui. Olha, foi tão impressionante. Vamos juntar as coisas que caíram aqui. Depois desse tombo aqui eu vou me ajeitar aqui. E aqui estão as descrições ali. Ó. As descrições ali. Nessa pedra. Que é um templo.